Mas o acidente foi registrado aqui em Primavera do Leste, aqui na Avenida São Paulo. Segundo informações, o caminhão teria atrapalhado a visão de um carro que seguia e acabou batendo em uma motocicleta. O motorista da motocicleta sofreu escoriações leves e foi encaminhado ao pronto atendimento médico de Primavera do Leste. Na perna direita, no membro superior direito e no membro superior esquerdo. A suspeita de fraturas? Não, até o momento não. Tudo aparenta ferimentos.